Olá, me chamo Bianca, e esse é o canal Minhas Séries Turcas. Hoje, vou falar sobre um filme incrível que está conquistando o coração dos espectadores na Netflix. Estou falando de Seja Você Mesma, a mais nova comédia romântica turca que vai te encantar. Se você adora comédias românticas cheias de leveza, romance e momentos divertidos, então Seja Você Mesma é o filme perfeito para você. Então, não perca tempo. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Vamos lá, pessoal! Roda a vinheta! A nova comédia romântica turca da Netflix, intitulada Seja Você Mesma, foi lançada dia 9 de junho, e tem conquistado os corações dos espectadores com sua história encantadora. O filme, dirigido por Semal Alpan, nos apresenta a vida de Mervi, interpretada por Assem Heroglu, uma jovem turca que optou por viver uma vida boêmia, fora dos padrões da sociedade. No entanto, o estilo de vida livre de Mervi começa a trazer consequências negativas quando seu pai enfrenta uma falência repentina, deixando ela à beira do despejo. Desesperada por um emprego que possa pagar suas próprias contas, Mervi se envolve em uma situação complicada com seu chefe, o que acaba mudando completamente o rumo da trama. Embora o filme não tenha recebido uma avaliação positiva no IMDB, com uma nota de 4.6, ele tem alcançado sucesso entre os assinantes da Netflix, ocupando a quarta posição na lista dos filmes mais assistidos da semana. Esse fato é um reflexo do poder de engajamento da trama, que tem cativado o público. Uma das características elogiadas nas redes sociais é a leveza presente na trama de Seja Você Mesma, que consegue equilibrar habilmente elementos de comédia, romance e drama. A narrativa oferece momentos de risadas genuínas, encontros românticos adoráveis e momentos de tensão que mantiveram o interesse do espectador do início ao fim. Além disso, a química entre o elenco é um dos pontos altos do filme. Assim Heroglu entrega uma interpretação convincente como Mervi, trazendo a personagem uma identificação carismática que cativa a audiência. O restante do elenco também contribui para tornar a experiência mais envolvente, transformando um simples filme em um programa despretencioso para um momento de lazer. Embora seja você mesma, possa não ser o filme mais aclamado pela crítica, é inegável o seu apelo junto aos espectadores, que encontram na produção um escape agradável para suas rotinas. A combinação de uma história cativante, elementos de comédia e romance, e o talento do elenco fazem desse filme turco uma opção atraente para quem busca uma experiência leve e divertida. Você não pode perder essa produção turca que tem conquistado o coração do público. Então, se ainda não assistiu, corra agora mesmo para a Netflix e aproveite Seja Você Mesma! Se você gostou, não esqueça de deixar o like! Vou deixar alguns vídeos com séries turcas legendadas em português na tela final, clique para assistir! Para saber mais dicas sobre filmes, séries e novelas turcas se inscreva no canal, ative as notificações! Compartilhe este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook para que esses vídeos possam chegar nas pessoas que, como nós, são apaixonados pelas produções turcas! Aquele abraço e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!